O homem diz a palavra no Salmo 106, versículo 20, uma coisa muito triste a respeito dos israelitas. Coitados, foram tão infelizes lá no Monte Sinai, o Monte Oreb, a mesma coisa, quando eles fizeram o bezerro de ouro. Assim está escrito para a eternidade, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. E adorar essa figura, que insensatez, que loucura, que burrice. Não faça nunca isso, adore a Deus na beleza da santidade dele, da revelação da palavra, e você vai ver como é que as coisas vão funcionar para você. Veja esse testemunho. Eu tive problema no joelho direito, aí eu operei. Aí eu forcei muito o esquerdo. E agora eu estou sentindo dor no joelho esquerdo e dor na perna. Eu não estava conseguindo dormir direito. Eu hoje vim até com uma biga, para mim não vir sozinha, porque eu estava sentindo dor. E agora? Agora, graças a Deus. Como é que você chegou andando aqui hoje? Como é que você chegou andando aqui? Ah, eu vim andando assim devagarzinho com ela. Agora anda no corredor aqui, anda no corredor. Faz de conta que você... Faz de conta não, anda como uma filha de Deus anda. Olha aí só. Glória a Deus, muito obrigado. Agora eu oro por você dizendo, Deus, toca nessa pessoa. Cura essa pessoa. Liberta essa pessoa. Modifica a vida dela agora. Senhor, eu não aceito nenhum mal nessa vida. Eu proíbo que continue. E eu digo fora, em nome de Jesus. Senhor, eu não aceito nenhum mal nessa vida.